Música Sim malta, isto foi eu tocar a marcha fúnebre. Ah, não é pá, que é uma piada, o casamento sem amor. E foi ontem que estreou o novo programa de domingo à noite na SIC Casados à Primeira Vista, onde pessoas que não se conhecem se casam. Se eu neste momento fizessem aqui risos enlatados, era na boa, porque ela tem a pensar que isto é uma piada. Isto não é um conceito inovador da SIC, é um programa que já fez sucesso um pouco por todo o mundo e que tem como permisso a base juntar pessoas que não se conhecem para viverem felizes para sempre. É o pai do Tinder, é o nível máximo do Badoo, é uma saída à noite, mas com um bocadinho menos de doenças. Mas muito mama de boca na mesma. Só que eles também não juntam pessoas à balda, não, isto é uma coisa bem pensada. Mas tem uma equipe de pessoas que estão lá para escolher aqueles que combinam melhor. Está com um boi da luz isto? Deixa-me só abaixar um bocado a luz. É assim que eu controlo a luz da minha casa, é nas histórias. O programa teve várias coisas. Por exemplo, logo no primeiro momento do programa, o que é que nós vimos? Vários vestidos da Diana Chaves. Se o tal amor estiver mesmo nas nossas mãos, ou na nossa cabeça, os portugueses a confiarem o seu destino e os seus corações nas mãos de quatro especialistas. Todos vão ter a oportunidade de comparar as suas experiências em jantares no mínimo. Eu sou a Diana Chaves e vou guiar-vos nestes casamentos inéditos em Portugal. Casados à primeira vista. E qual é que é o vestido que deixam com o maior decote quando acaba a apresentação e começa o programa? À primeira vista. Isto é mesmo como quem diz. Não, não. À primeira vista. Deixa-os andar que quando ela tiver com as mamas quase fora já os agarramos. À primeira vista. São-nos apresentados alguns dos candidatos deste programa, sim, porque são vários os casais que a SIC vai tentar juntar. São-nos apresentados alguns neste primeiro episódio. Por isso vamos rapidamente ver quem é que são estas seis pessoas. E antes que digam, epa, este programa é só para encalhados de certeza, aquilo é só malta faia, sem interesses. Eu gostaria de começar a falar um pouquinho da candidata Eliana. Eu sou a Eliana Voigt, tenho 28 anos e venho das Caldas da Rainha. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de divertir com as amigas, gosto de comer gelados. Mas é, está mal, está. Não está, está. Opa, a Eliana está ali e está cheia de capacidade. Está, está. Opa, não casava, não casava. Mas também, também não, não casava, não casava. Mas, não, não, não está mal. Temos o... Meu nome é Hugo Oliveira, tenho 44 anos e vivo atualmente em Lisboa. Neste momento sou motorista profissional semi-reboxe, portanto, aqueles camiões bem grandes. Passei um ano a viver no Templo Budista Kadampa, portanto, em Sintra. Cena fixe, eu, o budista, uma pessoa com princípios. Uma pessoa que, certamente, vai conseguir respeitar a mulher com quem está. E que está com a pessoa, não só pela sua aparência, mas pelo seu interior. Graças à viagem espiritual que fez, ele liga muito àquilo que as pessoas têm dentro de si. Há alguma característica que tu aches importante termos em consideração? Por exemplo, esse bonito fardo que o Fernando tem. Ele é feito à medida. E essa medida, para mim, será um corpo trabalhado, com uns glúteos e uns peitos, que eu consiga agarrá-los. Porque eu, quando era deste menino, dormia agarrado ao peito da minha mãe. E quando não tinha a mãe, era a empregada. Ah, afinal não! Então, está bem, o budismo é todo muito giro, sim, senhora, mas cuimamas é cuimamas. Eu gosto de mamas, por acaso. Isto já não tem muito a ver com o vídeo, estou só a partilhar, a dizer que gosto de mamas. Façam o que quiserem com esta informação. Se quiserem mandar fotos de mamas, bom, Instagram aqui em baixo, está bem. É uma coisa que eu gosto. Eu acho que eu sou uma mulher simples, mas não sou simplória. Apresentávamos aqui a graça. A graça é meio... é divertida, não é? Aquela senhora divertida, aquela... já está para tia, já está para tia, não é? Uma pessoa que eu conheci na internet, que passou-se por ser um homem livre e no final era casado e ele... sofriu rojos. Se calhar a polícia cálva ficou com este aspecto. Ela está só para ir a 27 gatos de poder ir para um episódio dos Simpsons. E sou empresária e escritora. E é uma mulher simples. No fundo, o que é que a graça quer de um homem? Tenha um ar lavadinho. Ela faz muita questão deste ar lavadinho. Para mim é importante que um homem seja limpo. Não precisa estar aqui de tomar banho de 5 em 5 minutos, por favor. Mas que tenha o cuidado de quando vai estar na intimidade ou quando vai estar com a sua companheira que realmente seja uma pessoa minimamente limpa, não é? Eu não sei com que tipo de pessoas é que está habituada. Mas é assim... Estava lavadinho é o mínimo, não é? Então, mas se calhar a graça não foi a mamar em ecopontos. Daqueles amarelos. Das embalagens. Cheios de pacotes de leite e não sei o quê. Que vem aquele cheiro assim a mufa. Se calhar foi isso, graça. Porque as pessoas, por norma, não cheiram mal. Eu também não sei o que é que a graça andou a pôr na boca ou onde é que a graça andou a pôr a pessoa na boca, não é? Mas temos aqui pessoas muito seguras daquilo que querem para si. Por exemplo, a Ana. Eu chamo-me na Águas. Tenho 39 anos. E sou de Odivelas. Eu sou uma pessoa um bocado espiritual. E ligo muito à parte dos elementos. A Terra traz-me a sua parte porque eu sou muito pragmática. Sou uma pessoa muito consciente das coisas que se passam à minha volta. Uma mulher muito consciente das coisas. Uma mulher com certezas. Uma mulher com os pés assentes no chão. E o ar, acho que sou uma pessoa aventureira. Sou um bocado distraída. Às vezes viajo muito. É pá, Ana, mas no que é que a gente fica afinal? Eu também já não sei. Eu sou muito consciente. Eu sou muito distraída. Então, mas tu agora não sabes. Ana, tu não podes estar a disparar para dois lados e a pensar que isto vai correr bem. Então, mas tu estás bem. E já para não falar que esta é merda, O fogo é aquela pessoa, aquela energia. Eu sou elétrica. Sou uma pessoa bastante dinâmica. Mas estás no videoclip de Ana Malhoa. Ok, calma. Está turbinada. Está toda turbinada. Está turbinada. E não lhe falta nada. Está turbinada. Está turbinada. Está turbinada. A máquina está quitada. O que é o que para mim é o meu candidato favorito? José Luís, um homem do Norte. E é o meu homem favorito. Para este programa. Eu não vou imitar o sotaque do Norte. Eu tento. Só que sai sempre AVC. Sai sempre alguém que está a ter um AVC. Não consigo. Não consigo. Gostava de conseguir. Talvez quando mudar para o Norte vou conseguir imitar o sotaque. Neste momento não consigo. Por isso, se calhar vou só falar normal. O João Luís é um homem sábio. E nota-se. A barba. A cara. A voz. Descrevo-me como uma pessoa com valores, caráter, educação. Considero-me um cabalheiro. Acho-me um bom partido. Mas acima de tudo, as suas citações. O que é mais difícil quando estamos sozinhos é exatamente a solidão. E eu que sempre pensei que o pior é que está sozinho é o cheiro à hortula. Sempre. Sempre fiquem naquela não. Acho que quando está sozinho vem aquele cheiro. Parece que estamos no meio de um mojito gigante, não é? Best. Classic mojito. The most popular cocktail on the planet. Afinal é mesmo a solidão. Apresentámos três senhoras. Apresentámos dois senhores. Falta o último senhor. Falta aquele que vai casar com a Eliane. Que é o Dave. O Dave tem 35 anos. Bastante sorridente. O que eu na vida me imaginaria a trabalhar num escritório, num espaço fechado, longe do sol. Por que é que tu com o Dave não mandaste bocas? Vou para o boxe. É também uma boa maneira de descarregar o stress e de manter-me em forma. E isso é super importante para mim. Um gajo de ser engraçado é uma coisa. Um gajo de ser estúpido e arriscar-se levar nos cornos. Calma, também não é preciso. O gajo vem aí e está todo papapapá. Por isso eu vou tentar por tudo não fazer pouco do Dave. Independentemente dele parecer que matou um Pikachu e o pôs na cabeça. Seguir em frente. Eu, o Dave e o seu look meio super saiyan. Vamos, pá, em frente. Também sou uma pessoa bastante carinhosa. Eu gosto também muito da Fat Feet. Pois pá, não estás a ajudar, Dave. A não gozar contigo a tão... Aceito, aceito na boa, aceito na boa. Pronto, eu quero bracinhos, tudo bem. Eliane certamente também quer o mesmo. Gosto de dormir como se fosse um panda, assim acarrado a um tronco. Ah, um panda. Tá, bem. Eu o conheço como koala, mas como panda, se calhar também... Mesmo empenhados, em que isto vai correr bem. Já sabiam que iam casar. E cada um deles marcou um jantar, um café, um copo, qualquer coisa. Para fazer vós amigos, olha, eu vou-me casar. Bem, a reação dos amigos do Dave, para mim, foi a melhor. De repente cai assim a bomba. Uau, uau, uau. E este é o padrinho. Uau. Esta malta toda do surf deve ter levado com pranchas nos cornes e ficaram todos assim meio atarantados, cara. Uau. Só que eu estou aqui a mandar a Lucas ao Dave, viu, caraças? Mas a verdade é... Foi brutal, porque assim que olhei nos olhos dela, tipo... Ela olhou para as meias, eu não conseguia parar de rir e achei... Achei... Pá, ali uma química inicial forte. Este gajo é super querido, meu. É super querido. Parece... É um gajo ué da grande. Parece um cabso de Torres Vedras. Epá, eu sou sincero. Eu agora que estou soltando. Até aí, eu gostava de casar com o Dave. Epá, para dar aqui os miminhos. Exato. E depois, quem sabe... Uau. Epá. Aí este suspiro, o homem já suspira quando olha para ela. Ela está a vir e o gajo suspira. Se isto não é a cena mais bacana, eu não sei o que é que é este gajo. É um amor de certeza que vai tudo correr bem. É bonito, mas não faço no género de homem. Está a ver quando estás a ir e a presilha das calças fica presa? E tu fazes aquele ouro... Então, onde é que eu ia? No fundo, o que ela quis dizer foi... Não, olha, sim senhora. Está tudo incrível. Pena ser uma merda. E temos também o casamento do José Luís com a graça. Que vejam bem como é que está a ser o ambiente lá no casamento. O que é que está a ser o ambiente lá no casamento? O que é que está a ser o ambiente lá no casamento? Vai, vai, isto vai acabar tudo em suruba. Vai, é uma suruba um bocadinho mais velha. Então aquela merda é... Lubrificantes, preservativos e copos com corega. À vontade. Para todos. Para todos. Eu acho que aquilo até vai correr bem. Malogo. 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 Obrigado.